Olá pessoal tudo bem com vocês já sabem deixem aquele like ou deixem o deslike como vocês quiserem canal é vosso, vocês escolhem, então vamos lá 5% normal vamos lá play offline, vou adicionar aqui a nossa gameplay do Brake Force Isto é um espetáculo dentro do espetáculo, não é assim filha, é assim ou não é? Sim. Pronto, vai ver, ela diz que sim Ha ha, ora vamos aqui vamos, aí está, player 1, 3, 2, 1, GO! Aí está ele, aqui é que as tu também tá, vamos aqui para o 2 Uh hum, é da campeã Sun TV comprovir, comprovir, dê-me o que é isso? Se esqueçam aí do like, não é? Partilhem o vídeo aí com o pessoal que vocês gostam Se quiserem partilhar, ainda não se paga, ainda, ainda não se paga, um dia mais tarde não sei, agora não se paga Bem, vai ser da xuxa! Aqui está o helicóptero, aí vamos nós! Estou um pouco constipado, não liguem Aí vamos que vamos! Ou não vamos? Aproveita para dar-lhes os seus vídeos do canal, enquanto se descarrega-se Isto vai esquecer de ir Vai esquecer de ir Meu Deus! Láu-a-de! Láu-a-de! Aleluia! Aleluia! Boa, querida! Boa, querida! E aí, e aí, e aí! Olha ela! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Que você não deixou, meu? Paname... Paname... Paname, vai! F***! 3, 2, 1! Vá, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai! É tu queres também, pai. É coisa que tu viva aqui. Suisse kamikazas do caneco é? Os kamikazas são lixados man! O onyx! Tá bem tá! Toma! O kamikazas, o que é que me vai encarar agora? O que é que vai sair agora? O McBrother! O McIver! Eu sou McIver! Eu sou McIver! Eu sou McIver! Leva lá a encomenda! Hahahaha! Uuuu! Nice! Que muito bom! Muito bom! Muito bom! Boa! Só fizeste merda! Mas está bem! Que jogo lixado este! Hehehehehehe! Esses gajos são uns cromos da bola do caralho! Já está aí? Vem! Toma! Se vai morrer este! Este não é muito bom! Este não é muito bom! Deixa eu estar filha! Deixa eu estar! Não faz mal! Não faz mal! Senta aqui! Senta! Senta aqui é o pé do pá! Senta aqui é o pé do pá filha! Poxa! Toda vez! Já perdi por causa de ti! Duh! Poxa! 3, 2, 1, GO GO GO! Sacanas lixados de matar-me. Ah, morro todos a ver essas sacanas. Como é que eu vou fazer isto agora? Ai ai, como é que eu vou fazer isto? Ah, morro em todos! Isso, morro em todos. Está morro. Ok, está legal. Ah, morro em todos os tiros. Ih, 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 ih. Fui, está lá. Fai, fai. Fai, fai. Tchiiiih, minha mãe do céu Tchiiiih, minha mãe do céu Tchiiih, minha mãe do céu Sai daqui não, isso é tudo maluco Tudo maluco essa gente Pode tocar a minha casa sair dali Tchiiih, minha mãe do céu Isto é perigoso estes gajete Tudo sádico não Tudo sádico aqui merda Sai daqui, sai daqui Tchiiih, anda de maluco Tchiiih, só sanguinários Tchiiiih As a vidas da vidas pedidos Olha, mais um kamikaze Estes kamikaze são pedidos Estes kamikaze são lixados Estes kamikaze são lixados O que tu queres pá Estes kamikaze Estes kamikaze Tchiiih Tchiiih Como é que a gente vai fazer isto? Deixa cá ver Tchiiih 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 Gostaste? Perfeita O que é que vai sair? Lá foste Vamos ver aqui o serviço Ah meu Deus, meu Deus Que totó do carácter Foda, e que tal fui morrer ali meu? Ah lá Isto ainda é meu nome de Jesus Vamos ver ali Nada Rapazé Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vamos que vamos 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 Pagarinho A ver Quantas vidas tenho Toda nenhuma O que merda O que merda? O que merda? Ah pois é O que merda? Ah pois é Ah pois é Ah 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 bem sim Opa, isto não está fácil Desisto 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 Ah 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 Ponto Vai-te vindo, vai-te vindo, vai-te vindo, vai-te vindo Ah 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 Yes De acordo a Quero Para, é da no mar O que é isso? Estou louco! Estou! Vem cá comigo, o que é? Aí está, comando! Este não pode ir muito para ali, porque este aqui é muito fácil eu. Igual quando eu moro com aquela marcada. Ah, tu és de sorte, tu és de sorte. Tu és de sorte, não fui a bola ou fui eu? Brincar comigo ou o que? Vai-te embora a velha! Que bromeando! Está foste. Sem patos. Que bromeando! Que bromeando! Que bromeando! Que bromeando! Aí vai, bláj! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, tu custas muita piada, custas-te. Ainda não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora o que o juiz faz? Pô, o que o juiz faz? Ai 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 vamos embora daqui que vem o maluco Vem o maluco olha o juiz Tanta gente ali em cima Tanta gente ali em cima Tô fudido Como é que eu passo aquilo ali? Como é que eu passo este exercito? O que? Vem oi Vem oi Lame. Então vai? Vem oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Tava difícil, mas... Tchau, tchau. Calma. 3, 2, 1... Vamos lá. Vamos lá. Oh, oh, oh. Oh, oh. Não caiu, não caiu agora. Não caiu, não caiu agora. Eu gosto muito deste, uma caiba. Uma caiba é... Uma caiba é atramada. Meu Deus! Ah, não caiu agora. Ii! Ii! Ai, que anda a uma caiba, as senhoras. Olha aqui, uma caiba. Ah, tonto! Burro! Ah, burro que eu fico louco! Burridade! Morrer vai e ainda vai que não vai agora! Burridade! Fala! Ai! Oh! Dread! Ah! Fica quieto! Ah! Fica quieto! Hum! Brincam com o juiz Dread ou o que? Olá! O que é isto? Oh! Terracopter! Oh! Terracopter! Man! Estou fudido! Jesus! Como é que se eliminar esta porcaria? Ai! 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 Estou lixado! Vamos a ver o que é que está aqui para mim! Pode ser que seja um novo! Ah! Não! É este! Ah! Ainda mas nem é mal nem é bom! É isso! Estou em dei olhos! Mais que não! Ah! Estou! Estou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... Oish! Brow in black! Uuuuuh! Na mann! Agora é que vai ser! É que é que faz, meu? Jesus! Tá! Uma merda! Jesus! Man in black não dá hipótese! Man in black não dá hipótese, mano! O que é? O man in black dá cabo desta porra toda, mano! Pó, anex! Ah, bem tá! Até ganho medo! Aí está! Nível 2 terminado! Espero que tenham gostado do vídeo! Já sabem, carreguem um like e confortura a ver se a gente atinge um like! É um like! É difícil! Um beijinho de abraço e até a próxima! Fui! Tchau! 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 Tchau!